Isso é bem interessante. Sim, eu acho que ninguém começa uma carreira, ninguém começa um negócio, ninguém começa uma faculdade, ninguém começa um curso para não ter sucesso. E dentro do que eu comecei, que foi trabalhando na parte mecânica, fazendo técnico mecânico, depois eu fui fazendo engenharia, administração, assim, brilhante. Sim, nessa visão de estar crescendo e estar conhecendo mais coisas, eu tinha sucesso. E o sucesso estava linkado também ao sucesso financeiro, porque com os desafios que eu mesmo colocava para mim, sempre tentando buscar mais responsabilidade, buscar um outro cargo, é óbvio que isso vinha também atrelado com o retorno financeiro para mim. Então, se eu olhar nessa linha de sucesso, basicamente, de eu estar avançando, está tendo melhor retorno, está tendo melhores posições, eu tinha sucesso. Agora, se eu olhar na palavra sucesso, é a sucessão de diversos fatos que fazem com que eu me sinta altamente realizado. É, confesso que não era bem assim, porque eram picos, então eu vivia em picos. Então, peguei um projeto novo, peguei uma promoção nova, muito bom, durava um tempo, ficava extremamente feliz, o dia era espetacular, mas daqui a pouco aquele pico passava. E aí eu voltava de novo naquela sensação que não estava legal, que eu precisava ir além. Então, acho que essa é uma diferença muito grande entre ter a visão do resultado momentâneo e ter a visão da construção. E isso eu não tinha visão nenhuma, tá? Então, hoje eu posso compartilhar para mim o que é sucesso. Sucesso não é atingir um resultado. Sucesso, para mim, é viver essas realizações em todos os momentos. Então, eu vou caminhando nessa jornada e vou sentindo essa existência. É muito legal hoje mesmo, eu poder estar aqui compartilhando tudo isso e lembrando essas histórias. Isso é um grande sucesso, né? Porque essas histórias do passado são essas histórias que eu estou compartilhando aqui hoje. E me traz, assim, lembranças muito bacanas, lembranças que foram desafiadoras, lembranças que eu aprendi muito. E eu vou vendo o quanto isso vai crescendo.